Quando o instrutor me disse, Marco para de lutar, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ele e queria lutar com ele. Parece brincadeira, mas eu estou a falar a minha mais pura verdade. Eu queria lutar com ele. Por quê? Porque ele estava a me dizer aquilo que eu digo sempre às pessoas, sai da tua zona de conforto. Só que nós ouvimos tantos motivadores a falarem, lemos tantos livros, que acreditamos que a única forma de conquistar alguma coisa é por via de luta, sacrifício. Você tem que lutar. Acorda às 5 da manhã. Mas se eu vou acordar às 5 para não fazer nada, não acordo às 10 por quê? Hã? Para que acordar às 5? Só mesmo para olhar? Olha, são 5. Acordei. Acordei às 5. Tira uma foto, posta no Instagram. 5am club. Hã? Por que você faz isso? Isso é bizarro, não é? Isso é bizarro, não é? Isso é bizarro. Tira uma foto, 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 t